Saí, cheio do rio, eu pedi tudo para o piso O sol do vento, o vento que eu deixou Vem na tua ordem, vem na zona azul Eu nem me mais, se não consigo, vem na sequer Qual é o nome daquela mulher? Na cor da noite, na rádio azul Quem já tá louco, quer viver mais?